Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que vedação ao preço vil também se aplica à alienação do bem por iniciativa particular. Ao reformar a córdão de segunda instância, o colegiado entendeu que o conceito de preço vil previsto no Código de Processo Civil se aplica à hipótese de alienação de imóvel por iniciativa particular. No artigo 891, parágrafo único do CPC, está definido que se considera vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Apesar disso, devido às peculiaridades do caso em julgamento, a terceira turma reconheceu a possibilidade de se admitir a arrematação em valor menor do que 50% da avaliação atualizada do bem sem caracterizar preço vil. Na origem do caso, após diversas tentativas frustradas de alienação judicial de um imóvel na fase de cumprimento de sentença de uma ação de cobrança, foi apresentada nos autos uma proposta de aquisição do bem por iniciativa particular, que foi aceita pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a venda direta por considerar que houve negociação por preço vil, tendo em vista a suposta valorização do imóvel entre a data da avaliação e a alienação por iniciativa particular. No recurso ao STJ, a adquirente sustentou que sua proposta, correspondente a mais de 50% do valor originário do imóvel, foi feita após quatro anos de tentativas frustradas de alienação em leilão judicial e após dez anos de abandono e depreciação do bem. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que o conceito de preço vil não é absoluto e que o STJ admite flexibilizá-lo em hipóteses específicas. Ela pontuou que, como preceitua o CPC, a iniciativa particular é negocial e pública e que o órgão judicial tem a função de atuar apenas como fiscal das negociações, sendo esta a interpretação que melhor atende aos princípios da razoável duração do processo e da proteção da confiança legítima.